Receptividade endometrial é um estudo que se faz quando mulheres transferiram muitos embriões, ou seja, pelo menos 4 a 6 embriões de boa qualidade, se espera que tenha tido pelo menos algum normal, e ele não conseguiu chegar e se fixou. O que nós fazemos? Existe um teste hoje genético no qual você avalia naquele momento, naquele quinto dia que você transferiria, em vez de você transferir, entramos com um pequeno cateter, esse cateter vai pegar um pedacinho daquele endometrio e vai mandar para análise. Aí, essa análise genética vai dizer, olha, teu endometrio não parece estar receptivo, não parece ter expressado aquelas proteínas que teu embrião precisa para se entender e se fixar. Então, ele parece que precisa de mais um dia de progesterona, ou ele parece que já passou do momento. Aí, teu médico vai saber coordenar isto para que teu endometrio esteja naquela janela de implantação. Isso se chama análise de receptividade endometrial ou análise das janelas de implantação. E aí, tuanja? E aí, tuanja?